Este vídeo foi gravado com base nos depoimentos de pessoas que passaram pelo ocorrido desta história real e trágica. Olha isso pessoal, olha isso cara, a forma que marca o aparelho aqui, olha isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Memoria Supernatural Música 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 Fala pessoal, beleza? Excelente noite a todos vocês, ok? É isso, estamos indo aqui na estrada. Uma curva aqui, olha. Você pode ver que tem uma curva, certo? Vou estar parando aqui um pouco antes dela. Ok? Exatamente aqui onde aconteceu um acidente muito, mano, tragédia aqui, cara. Não foi legal um acidente complicado aqui, ok pessoal? Passar um pouco aqui, cara. Não posso parar muito aqui, olha. Vou mostrar pra vocês que o carro vai fazer uma curva lá pessoal, olha lá, tá vendo? Bom, acredito que vocês devem estar me vendo aí pela própria luz do carro, certo? Bom, o que acontece, pessoal? Há um bom tempo atrás, certo? Ali na frente, onde eu vou mostrar pra vocês aquela curva, certo? Eu achei que era essa aqui, não é? É um pouco mais ali pra frente, certo? Alguns jovens dentro de um automóvel acabou passando reto. O carro tiveram várias capotagens ali. Ele saiu piroletando ali, certo? Onde uma dessas pessoas acabou indo a óbito, certo? Isso não foi legal. E as outras tiveram sérios problemas no corpo, como fratura no fêmur. Teve até uma moça com fratura no fêmur. Cara, a outra foi arremessada pra longe. Todos foram arremessados. Cara, teve uma pessoa que acabou ficando no carro, saiu pelo vidro de trás, pela história que eu sei, certo? E uma outra moça que também não foi legal, acabou ficando muito tempo na UTI, certo? Eu vou ver se eu consigo entrevistar uma dessas pessoas, ou quem eu consegui, pra que eles contem um pouco da história sobre o que aconteceu, certo? E, pessoal, isso aconteceu muito próximo aonde vocês conhecem como o Matadouro, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês que ali, naquela curva ali na frente, certo? Ali, tá ao lado do Matadouro. Vamos lá? Continuando aqui, certo? A curva está logo aí na frente, ó. É que passa muito os carros aqui, pessoal. Entendeu? Mas a curva está logo aqui na frente, ó. É exatamente aqui aonde o carro acabou seguindo reto. Pode ver que não vem um carro de lá, ó. Que vai fazer a curva também. Exatamente aqui, pessoal. Aqui, ó. E assim, foi o que aconteceu. E eu vou mostrar pra vocês logo aqui na frente, ó. É questão de 100 metros aonde tem o Matadouro. Que foi onde eu fiz a minha segunda filmagem, ok? Quero dizer que eu tenho autorização de estar gravando aqui, certo? E dizer pra vocês também que o local da casa está sendo demolido. O próprio proprietário me disse sobre isso, certo? Ó, aqui tá o Matadouro. Ok? Deixa eu ver se eu consigo pôr uma lanterna aqui de dentro, aqui, ó. Talvez não vá ficar legal. Vou aqui assim. Talvez clareie um pouco lá pra vocês, ó. Certo? E logo ali na frente tem a casa. Ok? Bom, pessoal. Deixa eu encostar melhor esse carro aqui. Aqui perto da porteira, que é onde ele me pediu pra estar deixando. Então é isso. Tô parando aqui nessa parte aqui, certo? Assim eu fico fora da estrada e sim no acostamento. Já dá pra ver. É que tá escuro pra vocês aqui. Vou tá apagando, vai ficar mais escuro ainda, tá pessoal? Ó. é realmente ali já derrubou bastante da casa hein vou mostrar para vocês aqui certo em eletricidade que eu não posso relar nessa cerca de jeito nenhum cara derrubou bastante da casa em sobre quase nada mas com certeza eu vou por imagens aqui de como era o lugar aqui certo a roupa sem dúvida o lugar é bizarro sem dúvida bizarro inverter lanterna o cara quanto tempo quanto tempo pessoal eu lembro uma vez cara o mato tudo alto que eu desci aqui esse barranco sair de frente na janela que casa é louco e aí eu peço licença aqui do local o cara quanto tempo e tem muitos anos pessoal que não vem aqui ah 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 Escuta isso Escuta isso Quem é que está aqui? 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 Eu sei que voz está aqui me ouvindo Você está aqui próximo a mim? Opa, eu vi algo aqui Meu corpo já ficou dolorido, cara Ficou dolorido meu corpo agora Cara, que sentimento forte, pessoal Opa Tem algo aqui próximo a mim? Eu sei Eu sei que tem algo aqui próximo a mim Tive um sentimento forte Tive um sentimento forte, pessoal Tem esse lugar aqui, ó Exatamente aqui Você é louco? Você é louco? Tive um sentimento forte Tive um sentimento forte Tive um sentimento forte O nenhum sentimento que eu estou tendo, pessoal Que não é a cabeça Tá doendo bastante, cara Isso quer dizer que existe algo próximo a mim aqui Que está entrando em contato, sim Talvez não visual Talvez a câmera tenha pegado algo Cê é louco Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, cara, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, cara Cê é louco Ai, minha nossa Olha aqui, cara, arrepiou inteiro, cara Olha aqui o jeito que enrugou Olha o jeito que enrugou o couro aqui, pessoal, dá uma olhada Olha aqui o jeito que enrugou, cara Olha isso, pra vocês verem, olha o jeito que tá enrugado Até as minhas canelas estão enrugadas, pessoal Dá uma olhada nos meus braços Olha aqui Olha isso, gente Me enrugou Cara, cê é louco, cara Que sentimento é esse? Aparece aqui, espírito Ou que há aqui no local Opa, parece que eu tô vendo algo lá Eu tô vendo algo lá, pessoal Cara, eu tô vendo algo lá, pessoal Dá uma olhada naquilo Olha aquilo cara, olha aquilo pessoal, dá uma olhada naquilo cara Eu tô vendo algo obscuro lá indo aquilo, olha aquilo pessoal, olha aquilo Olha aquilo cara, dá uma olhada naquilo lá pessoal, dá uma olhada, olha lá Olha lá cara, cara, impressionante Ok, e ali ao lado está o matadouro, aonde Minha última filmagem aqui ó, eu peguei uma entidade Cara, eu peguei uma entidade passando aqui no local Deve tá bem escuro pra vocês com certeza, que se pra mim tá aqui, vocês devem tá vendo bem pouco lá Mas estão entendendo aí, ok? Bom, passo aqui pela porteira, que foi o que ele me disse, certo? E é isso, vou tá fazendo a filmagem aqui no local, certo? Tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar E sem mais, vou cair pra dentro Passando a porteira aqui, eu dou continuidade aqui no local, ok pessoal? É isso É escuro, vocês não vão ver, vocês não vão ver nada se eu pôr pra frente aqui, ok pessoal? Bom, acabei de passar aqui a cerca, ok? Acabei de passar aqui essa parte, certo? E aqui pessoal, eu conheci o local, certo? Devido as pessoas dizerem que o local é assombrado Que vinha uma entidade de branco passando aí, certo? Na estrada, ok? Então foi daí pra frente que eu tomei a iniciativa de estar fazendo as filmagens aqui no local, certo? Aqui foi onde eu gravei pela segunda vez no canal, certo? Triste porque infelizmente, eu tô vendo que a casa ali já tá sendo demolida por total, ok? Tá muito frio Tá muito frio E eu vou ser sincero pra vocês Eu passei a ser a porteira aqui, ok? Dei um tempinho Eu escutei algo ali E quando vem, passa muitos carros aqui Pode atrapalhar um pouco a conexão Ou algum barulho Ou algo do tipo aqui do local Certo? Mas vou ser sincero pra vocês O lugar aqui mesmo assim é obscuro Eu vou tentar Vou ver o que eu consigo pra vocês Vamos aí com mais uma memória Sobrenatural Quando passa os carros assim, pessoal Que vem de lá pra cá Eles esclareiam o fundo lá, cara Fica obscuro É óbvio que a câmera não vai pegar Porque precisaria de uma claridade muito grande Certo? Mas enfim Eu vou estar indo primeiro aqui no frigorífico No Matadouro Certo? Faz tempo que eu me aproximo aqui, ó Tinha me aproximado disso aqui Cara, tem muitos anos Faz muitos anos que eu não me aproximo aqui disso aqui Opa, tem um poço aqui, hein? Ficar esperto com isso aí, ó Não é legal, não? Eu lembrei uma das minhas filmagens aqui, pessoal Parece que fez barulho lá dentro, hein? Cara, tá muito frio De verdade Eu lembrei uma das minhas filmagens Tem coisas fazendo barulho aí O difícil de tá gravando aqui, pessoal É isso, ó Próxima estrada Muitos carros passando Atrapalha Algo, barulho Muitos carros passando Repetindo, voltando aqui a falar Em uma das minhas filmagens aqui Eu lembro quando eu entrei nesse local Cara, eu não tinha visto a vaca ali Quando eu cheguei perto Porque ela levantou Sem orelha, cara Cê louco Pai Não, não, não. O cheiro é bem forte. Tinha uma filmagem aqui, eu peguei uma entidade aqui nesse local aqui. Isso é louco. Existe algo aqui preso a esse lugar? Algo que habita aqui nesse lugar? Quem é que está aqui? Apareça aqui para mim? Algo que é forte. Só que é um trilho. Como eu disse a vocês, isso aqui foi um dia um matadouro. Logo lá na frente fica a curva onde aconteceu, certo? Esse acidente, ok? Eu pensei que está indo até lá, pessoal, e utilizando o K2. Acredito que não vai ter nenhuma cerca aqui, separando. É obscuro, não é? Você é louco. Está esperto com um poço igual aquele ali, ó. Antigamente entrava por aqui, a cerca era toda arrebentada. Espero que não esteja ficando tão escuro para vocês aí. Estou com duas lanternas aqui, certo? Uma em cada mão e segurando a câmera na mão também. Ah, tem uma cerca ali, se não me engano, hein? Vamos usar em uma das lanternas aqui. Será que não vai dar para passar? Ó, faz curva lá, está vendo? Tá vendo? Tá vendo? Achei que tinha uma cerca aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah. Pedaços do carro aqui, pessoal. Ah, não. Isso aqui parece ser um... Será? Isso aqui parece ser só um vidro, mas aqui não. Aqui é uma grade, ó. Da frente do carro. Ainda existem restos aqui. Você é louco? E aí A CIDADE NO BRASIL PEDAÇO DO AUTOMÓVEL Aqui também mais pedaço Ixi, tá cheio aqui, hein? Ficou bastante coisa aqui do carro Deixa eu ver se essa lanterna aqui Não tá Desfocando muito pra vocês aí Ok, pessoal? Vou mostrar essa outra aqui, ó Olha aqui, ó Deixa eu me aproximar aqui Vou lanterna de testa também Ó Só que era do carro Pedaço Do carro Pra vocês verem como não tá tão Distante assim Deixa eu ver aqui Olha lá onde tá o frigorífico O matadouro lá Cara, e parece que tem algo lá dentro Cara, que obscuro Olhando lá parado, ó Cara, não sei se a câmera vai Vai pegar bem naquele vão, cara Olha isso, que obscuro, cara O que que é aquilo? Tá difícil de ver aqui, cara Mas é obscuro o que eu tô vendo lá longe, ó É como se fosse alguém de pé lá, ó Bem lá no meio, ó Tem a porta lá Eu vou tentar colocar um zoom pra vocês aqui Tá passando luz de fundo Que são carros Mas parece alguém de pé lá dentro, ó Cara, isso me arrepia, velho Isso me arrepia, pessoal Me arrepia mesmo Dá pra ver a dark side lá Os carros passando Que obscuro Pô, escutei alguém falando meu nome Cê é louco Pessoal, conhece Deadline E mais pedacos aqui, ó Opa, caiu a lanterna Ainda bem que eu tô com a de teste, hein Olha isso, pessoal Pedaços do automóvel Deixa eu arrumar aqui Só um minuto Dando continuidade Dando continuidade Bom, eu acredito no seguinte, pessoal A curva é logo lá Mas a gente tem Pedaços aqui do automóvel Aqui nesse local Certo? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar algo aqui próximo Certo? Não vou nem unir aqui os pedaços Eu acredito que aqui seria um lugar Um lugar pra já tentar uma comunicação Aqui, o aparelho tá aqui, ó Certo? Existe algo aqui Perante a mim Que possa estar entrando em comunicação nesse momento Se comunique aqui, eu peço Que possa estar entrando em comunicação Opa, opa Ele parece Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha isso 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 Se aproxime de mim aqui, eu peço Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso A forma que marca O aparelho aqui, ó Olha isso Olha isso, cara Estralando no vermelho Cara, impressionante Cara, impressionante, pessoal Olha aqui, ó Olha isso A forma Olha a forma Olha a forma Cara, tô impressionado Aqui no lugar, ó Olha isso, ó Pra vocês verem, ó Olha isso, ó O aparelho marcando aqui, ó Dessa forma Estralando, cara Ao redor dos pedaços aqui, ó Diga algo Diga algo pra mim aqui Quem é que está próximo Se afasta, não Minha, nossa Olha isso Toda vez que eu chego perto aqui, ó Do pedaço do troço Com certeza que era do automóvel aqui Do lugar Cara, impressionante, pessoal Vou estar dando sequência Pra ver o que que foi Certo Olha isso, ó Me acompanhando Me acompanhando aqui Tem restos aqui de borracha Aqui também Olha isso, ó Pedaço do carro Olha isso É só chegar aqui perto Ó Olha isso Pra vocês verem Cara, impressionante, pessoal Impressionante Ó, afastou Cara, você louco Que eu vou estar indo pra lá Certo Eu tô desligando o aparelho aqui Ok Isso aqui Tá tão fraca Muito frio, hein Muito frio De lá, pessoal Eu vi algo aqui dentro 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 Bom, estou me aproximando agora da casa, onde ela está demolida. Aqui era a área, havia um quarto aqui ao lado, eu peço licença aqui do local, você é louco, quem lembra aqui ó, exatamente aqui tinha uns quartos, não tem mais nada agora, exatamente aqui havia uma vassoura, ela subiu, ela ficou aqui nessa parede. Deixa eu clicar aqui para ver se não está reluzindo para vocês. Totalmente demolido aqui o local, certo? Com só alguns restos de parede aqui do lugar, ok? Como eu disse a vocês, o proprietário me disse que está demolido isso aqui. Ainda recordo das aparições que eu peguei aqui nesse local. Sem dúvida, os escuros. As colunas, tudo vem abaixo. Você é louco? Cara. Eu acho que queimaram algo aqui no fundo também, ok? Sem dúvida pessoal, mais um lugar aqui, certo que acabou. Se desmanchando, ok? Mas como vocês puderam ver aí, certo? Com certeza aquilo era algo que eu peguei lá de longe, cara. E o aparelho marcando ali meu lado, exatamente onde aconteceu o acidente, cara. Você é louco? Não deixando aqui de lembrar também que há muitos anos atrás o pessoal já vem dizendo sobre uma entidade branca aqui no local. Você é louco? Existe algo que permanece aqui nesse local? Que se comunique comigo agora? Se manifeste aqui, eu peço. Apareça pra mim. E aí Não deixando aqui, eu peço. Muita água aqui Bastante água Até porque tem um rio ali ao fundo Cara, a quantidade de carros Passando aqui, pessoal Me atrapalha bastante Numa comunicação A história do local Vem de há muito tempo Por ser uma história dita por pessoas Que ali passaram E viram com os próprios olhos O mal deste lugar Opa, 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 opa Cara, algo tocando aqui Eu peço que vó Se comunique comigo aqui nesse momento Entre em comunicação comigo Eu peço, espírito Se existe algo aqui Que se comunique comigo Cara, olha isso Olha isso, pessoal Olha isso Opa, opa, opa Você é louco? Opa Passou algo aqui Passou algo aqui, pessoal Olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Tipo de solução! Tipo de solução! Para, se é louco! Se é louco! Eu estou finalizando o vídeo aqui, pessoal! Até a próxima! Com mais memórias! Sou o Renatural! Você já pensou em chegar numa boa aos 40? Por que você não tenta? Por que não experimenta? Você quer dançar ao som dos anos 60? Então por que não reinventa? Por que não experimenta? Não tenha medo da loucura No escuro da solidão Tendo um elefante branco na contramão Se o mundo der tanta volta Vá tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros dos nossos pais Que descansem em paz Que descansem em paz Por que você não tenta? Por que não experimenta? Não tenha medo da loucura No escuro da solidão E num elefante branco E num elefante branco na contramão Se o mundo der tanta volta Não há tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros dos nossos pais Que descansem em paz Ei, 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 ooo Não tenha medo da loucura, do escuro da solidão Nem do elefante branco na contramão Se o mundo der tanta volta, não há tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros dos nossos pais Que descansem em paz Memórias sobrenaturas